Alguém mandou 100 reais e 1 centavo. Hoje é meu aniversário. E Frank sentiu o golpe, hein, meu? Ele acabou de comentar, não falou meu nome, porque ele não tem coragem de falar meu nome, nem precisa falar meu nome, mas eu vou provar que ele é um mentiroso. Quer ver como é que se prova? Como é que você realmente demonstra que o cara é mentiroso? É simples, eu vou demonstrar nesse vídeo aqui agora com as próprias palavras dele. Aí você vai criar uma conclusão aqui. Ou você acredita no mentiroso, ou você nega os fatos. Aí é um problema de cada um, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o nosso Frank fala aqui, ó. Ele falou que alugou um triplex na minha cabeça. Olha aí, ó. 5 reais, chuva de piques, hein? Ó, ó. Eu quero pelo menos 500 em 5 minutos que nem falaram aí, hein, meu? Ó, se ligar, pô. Aluguei um triplex na mente desse cara. Um triplex eu aluguei lá na mente dele. Acho que ele deita na cama pra dormir pensando em mim. Ai, o Frank. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa pra chamar a atenção do Frank. Ai, o Frank, por favor, me dá uma atenção. Ai, o que eu vou falar sobre o Frank agora? Eu já matei o Frank, eu já prendi o Frank. E agora eu vou falar que o Frank tá milionário. E amanhã eu vou falar que o Frank tá pobre. E depois eu vou falar que o Frank é usuário de droga. E depois eu vou falar o quê? Que o Frank é gay. Que demais! Ai, que delícia! Eu não sei o que eu vou falar sobre o Frank, mas... Ai, eu preciso de uma saída. Que cara mais engraçado? O cara tá chapando, velho. Eu ganho visualizações, focando vídeo sobre o Karandiru. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Vou inventar mais alguma mentira sobre o Frank. Aluguei um triplex na mente do cara, velho. Um triplex, mano. Vocês têm noção do que é isso? Oito anos de youtuber. O Frank tem seis meses. Aluguei um triplex na mente do cara, velho. Com piscina e tudo. Ai! Você é louco! O cara vai mandar 50 mil. Se você mandar 50 mil, ele vai chorar. Aí ele vai chorar, né? Aí ele vai falar... Ai, meu Deus. Eu falei que o Frank era milionário e agora só tô mandando piques de 50 mil. Ah, mano. Se liga, camarada. Se liga. O pessoal conhece o Frank, quem me segue de verdade, quem é inscrito no meu canal, me conhece, mano. É, exatamente. Conhece a parte que você vende. Só que só... Olha o seu comportamento, cara. Um comportamento de um moleque, de uma criança. Uma criança mimada. Fazendo todo esse espetáculo aqui. Falou que entrou na minha mente. Vocês estão vendo aí o comportamento dele? Ele disse que alugou um triplex na minha mente com esse comportamento que ele teve agora de total histeria. Entendeu? E falou que eu menti quando eu falei que assisti 5 minutos da live dele e ele faturou 500 reais. E eu vou provar pra você aqui. Porque aqui o que eu falo tem peso. A minha palavra tem peso. Não é palavra de pessoa comédia que fala uma coisa e não sustenta o que fala. Aqui fala, sustento e eu provo. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora. Quer ver? Fica vendo. Mas antes disso, olha lá. Olha o que ele fala no começo da live dele. Ele fala que eu estou mentindo. Presta atenção. Relação ao PgFix. Todos os canais que até onde eu sei pedem o apoio aí do Pix. A maioria. Na sua grande maioria que a gente não pode generalizar. Pedem apoio no Pix. Quem quiser ajudar, ajuda. Quem não quiser ajudar, não ajuda. Falar que eu vou receber 24 mil dólares. Eu não tenho essa informação ainda pelo meu YouTube Studio. Mas que Deus abençoe que realmente aconteça isso e eu ganho até mais que 24 mil dólares. Deus abençoe que eu consiga ganhar. Mas é aquele negócio, né? Quem não tem cão, caça com gato. Não tem conteúdo, vamos usar o dos outros. Vamos procurar atacar o amiguinho ali que está tentando crescer na vida. Vamos atacar ele pra ver se não a gente levanta de novo, né? Mas é aquele velho bom ditado. Deus não dá asa à cobra. Que Deus abençoe a todos e não me desampare. E chuva de Pix aí, por favor. Quero receber pelo menos uns 25 mil reais em Pix hoje, né? Porque eu fiquei sabendo que em 5 minutos eu ganhei 500. Então, cada 5 minutos tem que mandar 500 aqui pra mim. E sem mais delongas? Muito bem. Então, é engraçado que ele não critica o Glauber, né? Que usa os cortes dele lá da entrevista pra poder monetizar. Que é corre isso aqui. É trabalho. Mas é isso aí. Mais fácil vir pra cima de mim. Vamos lá. Ó aqui, ó. Pega essa visão aqui, ó. Ó lá. A dança do cara. Tem aqui, ó. Se você pegar esse vídeo, a live dele, você vai numa hora e nove minutos. Tá aqui, tá bom? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui, ó. Essa é a live que eu comentei no vídeo anterior, falando que em 5 minutos que eu assisti, ele ganhou 500 reais. Entendeu? Então, vamos aqui agora analisar. Então, você pega esse vídeo. É uma live que ele colocou. No minuto, uma hora e nove minutos. Aí você faz a conta, porque eu tenho que desenhar aqui pra algumas pessoas. A partir desse minuto aqui, ó, do nove, nós vamos acompanhar aqui quantos piques caiu na conta dele e se foi ou não foi em 5 minutos. Aí você vai decidir quem tá mentindo. Se é eu ou se é ele. Vamos ver aqui? Vamos lá. Pra vagabunda, não tem que pagar pensão mesmo. Alguém me mandou 100 reais no pique. Onde é meu aniversário? Tô de parabéns. Ai, mãe, voaida. Aí, ó. Pra vagabunda, não tem que pagar pensão mesmo. Tem que comprar as coisas. E dá pra criança. Soltar dinheiro na mão de vagabundo é o mesmo de pagar um motel pra ela dar pra outro. Isso daí é um pensamento machista, no meu ponto de vista. Falar no prank. Pra mim, é um pensamento machista. Né? Se você paga a pensão pra mulher, não é só pra mulher. Não é só pro seu filho. É pra mulher também, mano. E o tempo que a negavé ficou te servindo, bigode? Hã? Quando você chegava, a comida tava pronta. E a casa que ela limpou? E quantas coisas ela deixou de fazer na vida dela pra te servir dentro de casa? Aí agora você quer largar a dela e não quer dar o dinheiro pra ela fazer nem a unha? Alguém mandou 100 reais e 1 centavo. Hoje é meu aniversário. 200 reais até agora, certo? Tô de parabéns. Ai, voaida. Aí, agora é sério. Vai ter que dar risada mesmo. De pagar a pensão e querer levar a comida, eu não sou a favor, não. 200 reais até agora, hein? Você tem que entender, né, mano? Faz a conta aí. Se você tem um filho com uma menina nova, menor de idade, que é uma franga que vai pro baile frescona, aí eu concordo com você que você tem que trocar as décadas com a mãe dela, né? Você já fez a cagada de fazer filho numa menor de idade que não tem nem juízo? Aí sim. Mas se é uma mulher que já vem dos anos ali com você e tal, vocês foram uma família, vocês viveram junto, vocês tiveram filhos e ela saiu da sua vida, pô, irmão, nada mais justo do que você mandar o dinheiro na mão dela, pô. Como assim? A mulher te serviu mó tempão. Muitas mulheres aí deixam de realizar sonhos delas, coisas da vida dela pra poder te servir dentro de casa, cara. Te servir. É nada. Alguém mandou 200. Ha! Hoje é meu aniversário! Aí, se mandar mais 200, eu danço até um b-boy esse aqui. 400 reais. Ah, moleque! 200 mandaram aí, ó. E os outros falaram que eu mando o dinheiro pros outros no Pix, pros outros me mandarem o dinheiro de volta. Tá louco? Eu tô esperando até hoje o cara que falou que ia mandar 20 mil reais aí. Você lembra aí? Tava na live aí. Falou que ia mandar 20 mil. O outro falou que ia mandar 5. Mandou nada. Mandou nada. Não foi nada. Se jogou. Alguém mandou 20. Alguém mandou 10. E ó, chuva de Pix. Chuva de Pix. Vem aqui, velho. Alguém mandou 5 reais. 450 reais. Deus abençoe, moleque, cara. E fala do Daleste, mano. Vai lá assistir o documentário do Daleste. 450 reais. Até agora. Obrigado pelo Pix. Como assim? Bolsonaro. Bolsonaro 2026. Vou mandar 10 mil. Quero ver mandar os 10 mil. Vamos ver aqui, ó. Esse comentário é muito louco. Aí eu leio e os outros penso que eu que tô falando. Boa, Frank. Deus abençoe aí. Você fala muito a respeito do crime. Mas qual a sua opinião para a lei que obrigue todos os policiais a usarem câmeras filmadoras diante as abordagens? Diz aí. Cara, eu sou a pavor. Espera aí. Deixa eu ler esse. Eu sou a pavor. Já leio com o superchat aí. Eu sou a pavor dos policiais usarem a câmera. Eu sou a pavor. Entendeu? Eu acredito em aquele negócio, né? Que minha mãe me ensinou. Quem não deve, não teme. A verdade não merece castigo. Então se o policia tá fazendo... Alguém mandou 20 centavos. Se o policia tá fazendo o trampo dele correto ali, por que ele não quer usar a câmera? O que isso atrapalha ele? Dá o cacete no cara e já era. Deixar a câmera filmar e ele sentar a mão. Se o cara levou uma com ele, tem que apanhar. Alguém mandou mais 200. Ó, ó, ó. 650 reais. Você é louco, filho! Agora vocês pagam um pau, né, filho? Era b-boy, rapaz. Você é louco? Como que é o nome do cantor lá? Eu até esqueci. Eu era b-boy, filho. Fazia uns break muito louco. Bom, é isso. Ó, ó, aí. Fazendo a dancinha, dança da alegria, né? Enganando o trouxa, né? Tem que fazer a dança da alegria mesmo. Tá certo, tá ganhando dinheiro dele, mano. Tá no corre dele. Bom, tá aqui no primeiro comentário fixado, né? Pra você assistir na íntegra. Pra ver quem realmente tá falando a verdade aqui. Se eu falei grosa, se eu fiquei falando besteira no meu vídeo anterior. Ou se eu tô falando a verdade pautado na realidade. Então você viu o comportamento do Frank, né? Falando que alugou um triplex na minha cabeça com esse comportamento de uma criança de 5 anos de idade. Por que ele tem esse comportamento? Porque ele não consegue vir pra uma ideia séria. Não consegue confrontar os meus argumentos. Porque o que tá dentro dele é a mentira. É a falsidade. E tudo aquilo que é mentira e falsidade não se sustenta. E é preciso fazer esse escândalo que ele faz. E no começo da live dele ele falou assim, eu tenho as provas, eu tenho como provar. Eu quero ver a pessoa provar. Olha que pioiagem de quinta série. Eu quero ver o artigo... Não, ele não falou meu nome, né? Mas eu quero ver a pessoa que fala isso provar que eu não tenho prova. Inversão do ônus da prova, cara. O ônus da prova tá pra quem acusa. Ele tá falando que aquelas pessoas cometeram um crime. Cabe a ele provar. O ônus da prova é de quem acusa. Agora fica muito fácil. Ele chega pra mim e fala assim, ah, então prova que eu não tenho prova. Que besteira, mano. Que quinta série. Tem que pedir pro Frank sair da quinta série. Nem sei se ele chegou até a quinta série também, né? Mas enfim. O importante aqui é você ver que quando eu venho gravar um vídeo, eu venho sério. Minha palavra tem peso. Entendeu? Se eu falei que eu assisti a live e em cinco minutos ele ganhou mais de 500 reais, foi 650 reais em cinco minutos, tá provado aqui que a nossa palavra tem peso. Entendeu? Aqui não tem nenhum emocionado, não. Aqui a palavra nossa é palavra de homem. Beleza? Fica aqui o registro porque eu tava sem conteúdo, né, gente? Eu precisava de algum conteúdo. Eu fiquei desesperado pensando, vou gravar o quê? Eu preciso do Frank pra poder ter conteúdo. Como se eu não gravasse quase todos os dias. Vou falar todos os dias, mas quase todos os dias tem temas aqui relacionados ao sistema prisional. É só você assistir o nosso canal. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado.